É galerinha, novamente trazendo o brabo Porém, dessa vez com 1440 de DPI Um dos melhores custo-benefício da atualidade, mano A lenda Poco F3, hoje é dia de bagaçar squad Então tamo junto é nóis Deixa o likezão no vídeo Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo Ativa o sininho das notificações E se você tá pensando em comprar um Poco F3 O link tá na descrição do vídeo E você pode comprar na Amazon Brasil em até 12 vezes sem juros Bora que bora, o vídeo hoje tá muito brabo Me segue lá no Instagram Que quem me segue no Instagram viu essa clipada do começo do vídeo Lá no Instagram Então tamo junto demais, mano O vídeo hoje tá muito sensacional O Poco F3 pra mim é um dos, se não o melhor, mano Custo-benefício da atualidade Com esse Snapdragon 870 O carinha é brabo Bora que bora, eu vou jogar tudo Mesmo jogando com 1440 de DPI, mano Vou jogar tudo no máximo aí pra vocês verem Porque realmente, esse cara aqui é monstruoso Bora lá, o vídeo hoje tá muito top Compartilha com todo mundo E bora que bora Capa no 1 Capa no 2 Capa no 2 Capa no 1 Calma, vamos aqui Calma, vamos aqui Pode vir Caraca, mano Eu e mais dois, velho Meu braço tá doendo agora, mano Tomou duas capinhas Vamos lá, mano Esse cara tá em choque É nóis, mano Mano, você é louco, tio O pai jogou muito O pai quebrou, mano É louco Vamos pegar nosso dia Caraca, começou agora a temporada, hein, rapaziada Já vou pegar meu Dimazinho Mano Se liga na jogada Foi muito brabo Caraca, começou agora a temporada Não tem nada, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá. Pega, segura essa maçã aí, meu parceiro. Caraca. Que sense, hein? Que sense, hein? Vamos lá. Caraca, mano. Caraca, tropa. Tô destruindo esse quad, mano. Com esse celular aqui, hein? Tá onde esse cara? Já foi? Foi dois, ó. Liga bem a luz. Caraca, mano. Isso aí, mano. Ah, não. Um squad aqui. Ah, estragou minha brincadeira, mano. Esse cara. Não viu o flanqueado, mano. Caraca, mas quebrei muito, mano. Duas partidas jogando com 1440 de DPI. Obrigado. Cuidado do squad. Esqueça tudo. Doze kills aí pra vocês aí, tropa. Daquele jeitão. Tamo junto. É nóis. Se inscreve e deixa o like. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Poco F3, ranqueado squad, 1440 de DPI. Mano, hoje a gente fez a limpa, velho. Hoje a gente fez a limpa daquele jeitão. Primeiro, um boiazão insano pra vocês verem aí nesse carinha. E no segundo, mano, bagaçando squad daquele jeito, filho. Que vocês gostam. Esqueça tudo. Se você quer comprar um Poco F3, o link tá na descrição do vídeo. Essa capinha aqui, mano, se vocês me perguntarem, eu comprei ela no AliExpress, tá? Ela tem todo um design aí, gamer, tá ligado? De uma placa de vídeo aí de computador. RTX 2080 Ti, ó. Tem todos os detalhes aí da Cyberpunk. Então, mano, tá muito bacana. Essa capinha é bem legal. O link, vou tentar deixar na descrição do vídeo, mas tem na AliExpress, mano. É só você colocar aí capinha Poco F3, normal, e vai aparecer. Tamo junto, galera. Deixe seu like, inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tropa. Fui!